Meus amores, para tudo que você tá fazendo, porque agora é com o precinho arrasador, super tendência, aquele contato direto de fabricante, gente, sucesso! Olha, sem corte, já para a gente começar aqui arrasando nessa peça incrível, qualquer blusinha em cropped, 15 reais, eu já vou mandar o contato para você. Na descrição vai ter o contato, vai ter o nome da loja para você, para enviar nos ônibus, se você estiver assistindo de algum lugar que é longe, que você não pode vir sempre, você tá me assistindo porque você provavelmente compra direto aí online. Eles entregam nos ônibus, correios, transportadora, mínimo de 20 peças para entregar, combinado? Tamanho PMG ou é único? Amigo? Tamanho PMG ou único? Tamanho único para vocês, tá? Vem cá comigo, qualquer uma dessas é 15 reais, essas daqui também, ó, são maravilhosas, ó, é aquele tecido caneladinho, super em alta, deixa eu só arrumar aqui para vocês, ó, tanto nesse tonzinho cinza que eu amo, tem no rosa, 15 reais, amiga, 15 reais! Olha essas daqui, que maravilhosas! Isso aqui é super tendência, tá? Essa regatinha cropped, 15 reais, ó, branca, rosa, olha, gente, essas tonalidades, 15 reais, amiga! Aproveita para você investir porque é direto a faca. Desse lado de cá, as de manga, ó, as de manguinha, todas que vocês estão vendo ali, ó, é 25 reais, tá bom? 25! Único, estica bem, já vou mostrar para você outros modelinhos, vou mostrar de pertinho para você. Esses de moletom, super tendência, olha que arraso, 25 reais, amiga, olha que tendência maravilhosa! Olha a parte de trás, fica super fashion, tem essas correntes, dá uma customização maravilhosa no moletom. Lembrando que é um moletinho super fashion tendência. Olha, eu amei esses dois, é a super tendência, olha aqui o detalhe no ombro, fica abertinho, porque, gente, é bem jovial, tá? Peças diferentonas, sabe? Aquele item assim que você quer usar o ano inteiro. Olha esse azul, gente! A loja é maravilhosa, gostei! Olha só que tendência linda! Essas cores, super tendência no azul, moletinho também, tá? Então aproveita! 25 reais, amiga, olha os detalhes no punho, que perfeição, maravilhosas, 25 reais. Ai, Ru, mas eu posso comprar sem CNPJ? Pode, pode comprar sem CNPJ. Olha o preto, super tendência também, ó, os detalhes aqui, ó, Tóquio, muito legal, tamanho único, é modinha, tá? Super fashion. Então aproveita, se você vier na loja, arrasa, amiga, olha o rostinho que eu já mostrei, olha essa peça aqui maravilhosa, essa é Brooklyn, New York, eu gostei dessa também, olha os detalhes aqui, ó, todo bordado, moletinho também pra vocês, tá bom? Olha a qualidade desse tecido, gente, é maravilhoso, olha por dentro, chega perto, amiga, ó, que maravilhoso, esse já é moletom mesmo, flanelado, tá? Então corre pra você arrasar 25 reais com aquele preço arrasador, amiga, é sensacional! Tá, vamos seguir, que tem mais item, como assim, amiga? Não acabou? Não! Ó, essas todas por 25, super fashion pra você, 25 reais também as de manga, tá? Várias cores, cores da tendência, né, amiga? Olha esse tom, que maravilhoso! Tem uns que tem detalhes, ó, todas essas cores, olha o nude, azul, marsala, pink, ó, é cor da tendência pra vocês, tá? Então não fique com medo de investir, porque eu vou mostrar peças que eu amo, claro, né? Tudo pra que você possa comprar as peças perfeitas aí na sua loja. Essas também, por 25 reais, ó, com esses detalhes, também super diferente, pra quem curte e gosta, ó, tem um elástico aqui, ó, você pode usar ombro a ombro, deve ficar muito legal no corpo, amiga. Olha isso aqui! Várias cores também! Aí tem nude, tem preto, tem rosa, tem, olha o pretinho, por 25 reais fica assim, ó, esse modelinho acho que fica mais fácil da gente mostrar, ó, ó, 25 reais, tá bom? As calças, 20 reais também caneladinha, e essas daqui, ó, já é um outro modelo que eu amei também, super tendência. As cores já do verão também, caneladinha, malha caneladinha, são malhas super confortáveis, delicadas, ó, a parte de trás também, ó, os botões, eu vou mostrar o botão já. A loja chama OBG Girls, tá? OBG Girls, olha os detalhes do botão, maravilhoso! São várias cores e tamanho único, ó, tem branco, tem rosa, ó, branco, rosa, verdinha, que aumenta, então assim, gente, direto de fábrica. Olha essas daqui também no cropped, já é de malha, 20, é, 15 reais também, tá? Então, um precinho arrancador por 15 reais. Então, corre pra você aproveitar e comprar. Você pode comprar 15 peças variadas, 20 peças variadas, pra entregar nos ônibus, tá? Aqui na loja, você vai poder comprar uma quantidade que eu já vou te falar, que aí eu já me esqueci, mas nós vamos confirmar agora, tá bom? Olha só! Se for pra comprar na loja, eu posso comprar quantas peças? Pra comprar na loja? É? Não. Mínimo não tem? É. Tá bom. Se você for vir na loja pra comprar aqui, não tem mínimo, você pode comprar. Essa eu mostrei, essa é o nosso carro-chefe pro verão. Essas são 15 reais, né? 15. Tá, essa eu mostrei. Essas daqui também 15, ó. Essas são 15, 15? Também quero fazer um trabalho forte com elas pro verão. Tá, então olha só, já vou mostrar o cartão pra você já. Como eu já mostrei esses modelinhos aqui, 15 reais, tá bom? Essas daqui também são umas camisetas super modernas por 15 reais também, tá? Pra comprar na loja direto não tem mínimo, mas se você quiser que envia, tem uma quantidade mínima de 20 peças, tá bom? Ó, esse detalhe maravilhoso. Então, essa é tamanho único também? Tá, tamanho único. Olha essa daqui, gente. Flower, ó, tem no menta. Tem no nude que tá em alta essa tonalidade. Olha que fashion. Com pink fica maravilhoso. Então, são peças bem diferentes, ó. Igual, também o mesmo estampa. Aí vai variando. Toda semana tem muitas peças novas. Deixa eu arrumar aqui direitinho pra ficar legal, ó. Ó, já bagunçando tudo, né amiga? Não pode bagunçar. Ó, esse tom também tá muito legal. Olha, várias peças direto da fábrica, tá bom? Se vier na loja, fala que viu com a Ruama. Vai que rola mais descontos especiais. Então, R$15,00 as t-shirts também. Vamos mostrar o cartão? A loja chama OBG Girl. E aí você pode vir falar que viu com a Ruama, pedir catálogo. Vai tá na descrição todos os contatos pra você. E como que faz pra chegar aqui? A gente tá na Feirinha da Concórdia, no corredor K. E aí eu vou te mostrar direitinho como você faz pra chegar aqui. A estação do braço fica desse lado. E aí você vai procurar por plaquinhas. As plaquinhas tem identificação. Tipo, Feirinha da Concórdia, tá? O corredor K, tá bom? Aí você vai vir aqui nesse box que fica aqui. Olha as cores, que maravilhosa. Tanto azul quanto nude. São peças lindas que tá super na tendência. Então, R$15,00 você vai pagar. Gente, olha aqueles tons super modernos, cara de gringa. Por R$15,00 você vai ter um mercap maravilhoso na hora de revender. Essas daqui são as que vão mais vender, gente. O ano inteiro, nosso verãozão. Então, aproveita pra você comprar essas peças aqui por R$15,00, tá bom? Então, eu amei essa, eu amei essa, eu amei as de botão, eu amei aquelas cores. Eu teria uma de cada cor. São croppers. Então, vem amiga, compra bastante dessas peças, porque tá super na tendência. E vai usar o ano inteiro. Com calça jeans, pra quem revende, quer montar uma vitrine super moderna, aproveita. O Rock Hill tá aí também, tá pra arrasar. Se você curtiu, deixa pra mim o que você achou dessa loja, que eu vou amar saber. Um beijo grande, liga com Deus e até a próxima. Tchau!